Eu vou manter a distância. Sinto muito. E seja assim que Obito e eu terminemos. Mas agora que tomei minha decisão, eu... Kamui! Espada, relâmpago! Devo derrotar o Obito. Vem cá! É... Agora estou para o Obito. Vamos lá! Tão ingênuo. Venha! Isso é o suficiente. Você deveria ser capaz de entender. O quanto está errado. Aqui vou eu! Lotus Primária! Não acredito que continue voltando. Você perde todas as vezes. Acho que é nessa área que você se destaca. Eu não perco sempre. Você é meu! Isso é pra você! Eu cuidarei disto. Isso é tudo que eu posso fazer agora. Não é bem assim. Sem se fazer o que puder. Por mim. E pelos meus amigos. Espada, relâmpago! Para proteger o antigo Obito, Este Obito precisa morrer. Vamos lá! Vamos lá! Muito levo! O que você está a mea? É... O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apareça! Chibiguinho, saia do meu caminho. O que é isso? O que é isso? Obrigado. Eu vou manter a distância Te peguei Loco primária Aqui vou eu Agora você me irritou Aqui vou eu Te peguei Não é impossível